Salve galera, Filmeza Total, vou começando pra mais um vídeo aí, ó Estamos aqui com meu primo A gente vai mostrar ali, ó, a gente tá com o farol de LED aqui, mano Sabe aquele lá que tem o controlinho? A gente vai tá mostrando aqui Meu primo aqui tem o Monza, tá ligado? E o Monza tá a chave E a gente vai mostrar o farolzinho aí como que fica, mano Temorou? Aí o controlinho, pá, ó Você liga aqui tudo pelo controle Olha aí que chave, galera Chave demais Não, o único pole é que tem que ficar ligando no farol, né, mano Ah, mas mesmo assim, top, velho Olha isso aí, galera, quando pisca, velho Fica muito top, mano, parece aquelas BMW, tá ligado? Só que a noite fica bem mais forte, mano Você vai trocando as cores, tá, a verde Nossa, que da hora, hein Pisca todas as cores, galera Pra quem quer comprar aí, ó O bagulho é a chave mesmo Vou colocar uma no Voyageira logo, logo, tá bem? E agora ela tá piscando só Laranjado Não sei lá, tem laranja, vermelho Essa aí parece que é meio verde, né? Verde, né, mano Verde com vermelho E tipo, galera, só muda a cor de frente, tá ligado? É assim ele, pá, vai trocando várias cores, ó Nossa, da hora, hein Muito top Deve vou tá colocando a mano Voyageira aí também Mas olha aí, galera, dá um estilo total no carro Ele desmila ali embaixo ali, os farol de cima piscando Chave demais, hein E é isso aí, galera O controle tem quantas cores? Mano, tem acho que é... E esses... 16 cores? RG, o que que é? É a cor, tipo, RGB, é o nome do LED, né, mano Ah, pode ver Aí tipo, galera, dá pra diminuir a claridade, aumentar e diminuir também Muito chave Só que é tipo, tipo, de noite É mais de noite, né Mas dá pra diminuir Diminuir pra caramba, galera Olha aí, que top Nossa, muito top Boa noite, mano Bem mais forte, né É bem mais forte Nossa, muito louco Mais clareia pra caramba, velho Você é louco, olha aí Nossa, muito louco, velho Então é isso aí, galera Vamos finalizar o vídeo por aqui Fazendo um vídeo pesado aí O carro é do meu primo, Mongeira, tá ligado? E é isso aí, mano Vamos que vamos Deixa os likes pra fortalecer E é nóis Fui E é isso aí E é isso aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.